MTS tá tocando e tá mandando essa pra tu MTS tá tocando e tá mandando essa pra tu Joga xareca no meu piru Joga xareca no meu piru Também tchê-cê na minha botada, tá botada, encaixada de povo na sua botada, encaixada muito brava, de povo na sua botada, tu fica enlouquecida de uma das canças brata MTS tá tocando e tá mandando essa pra tu MTS tá tocando e tá mandando essa pra tu Joga xareca no meu quiro Joga xareca no meu quiro Jogador, jogador, jogador Jogador, jogador Joga xareca no meu quiro Joga xareca no meu quiro Joga xareca no meu quiro Joga xareca no meu quiro